Música Vamos nessa, 6 horas e 30 minutos em ponto. Eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. Diariamente estamos ao vivo direto dos estúdios aqui da TVE, te mostrando a produção cultural local e falando sobre comportamento e novas tendências. Quem faz um som no programa de hoje é a Decoders de Juí com seu rock garageiro direto e cru com eventuais toques de psicodelia. E no estúdio Radar, que é aquele nosso quadro em que o músico toca suas composições e fala sobre sua trajetória musical, a gente te mostra o trabalho do Tiago Ramil. E ainda nesta segunda tu confere um novo vídeo da banda instrumental Quarto Sensorial. Vamos de música ao vivo para iniciar o Radar de hoje ao som da banda Decoders. As leis me pegam pensando que tá tudo errado e que não pode ser E viro a noite acordado muito preocupado até amanhecer Um sentimento confuso, uma sensação de que algo mudou Passando a luz olho pro lado, o espelho me diz que meu tempo acabou Bota algo na cabeça Tem que sair fora da casa Pra saber se o sol nasceu Não importa o que aconteça Sei dar sorte pro azar A vida faz e tudo Levanto e vou pela rua pensando naquilo que o espelho falou E ainda não tá se ouvindo a cidade perdendo um pouco da dor O som e as montes nos bares e festas me atraem e me fazem lembrar Que tudo não passa de um sonho e o sentido da vida vai ter que esperar Bota algo na cabeça Bota algo na cabeça Tem que sair fora da casa Pra saber se o sol nasceu Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Sem dar sorte pro azar A vida faz e tudo nem vou 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 Bota algo na cabeça Tem que sair fora da casa Pra saber se o sol nasceu Não importa o que aconteça Sem dar sorte pro azar A vida fácil do meu envio E esse é o som da Decoder Regularmente em shows de coletivos De compositores O Thiago sempre teve a música presente na sua vida E na sua família também Ele vive numa família bem musical Inclusive ele é sobrinho do Cleito e Cleidir E do Vitor Ramil Então eu nasci em Pelotas Mas nasci até por acaso Me criei na vida toda aqui Desde pequenininho Sou mais Porto Alegrense do que Pelotense Eu acho Meus pais se conheceram por lá A minha irmã mesmo nasceu Chegou a viver um pouco lá Eu que já vim mais pra cá Meus pais já tinham se mudado na época E eu me criei bem aqui mesmo Eu sei o que eu faço pra passar por essa Sem respingar Sem machucar Sem magoar Encontro familiar Foi sempre uma coisa muito motivante A gente tinha o hábito de se encontrar muito Na época dos festejos natalinos Fim de ano Virada de ano também Então a gente se encontrava sempre no Laranjal Lá em Pelotas Sempre tinha muita música A gente pequenininho ali já ficava Observando e aprendendo um pouquinho Fora também que minha mãe e meu pai Desde muito cedo também me estimularam a isso Eu tocava violino desde os seis Junto com a minha irmã Então a música esteve presente desde muito cedo Na minha vida Tanto pela questão da família E as grandes referências que a gente tem ali Quanto pela motivação da minha mãe De estar me colocando desde cedo ali Até uma prática musical É muito um momento da nossa geração E agora teve pouco tempo O Ian lançou o disco dele Que é um primo um pouco mais velho Tem a minha irmã também Que está tocando comigo Me acompanhando na banda E que tem um projeto muito interessante Que chama Três Marias E que é um excelente musicista também Tem o Joãozinho João Ramil, meu primo também Que é carioca Que também está tocando lá pro lado do Rio Também tem a Karina Que trabalha com teatro A família toda tem alguma relação Com expressão artística Tem a Isabel, irmã do Ian Que é artista visual Assim a gente vai se relacionando Se mostrando também um pouco Acho que é um bom momento pra gente Assim, né Desculpa A culpa veio aclamar Eu tive que pedir desculpa Só poderia acompanhar O padre disse Esse filho vem cá Te confessar Confesso, eu não fui Não botei fé em me salvar Que eu prefiro continuar Pecando Não quero me santificar É linda a pureza dos teus anjos Mas aceito ser humano Desejo Começou a palpitar Chegou Chegando Chegando E foi Arrebentando A tranca da porta No embalo O pecado Veio logo Sussurrar O que tu tá fazendo Aí parado Vê se para de pensar E eu fui E eu fui E eu fui E a discoteca pública Nato Rey Convida a classe artística Para participar da chamada pública De ocupação gratuita De duas salas Da Casa de Cultura Mário Quintana Até a próxima sexta-feira Os interessados Podem entrar em contato Pelo telefone 3221-7104 Para solicitar O formulário de inscrição Agora o radar Faz um pequeno intervalo E já volta Com mais banda Decovers A gente conversando aí Sobre o trabalho musical deles E mais som dos caras Não sai daí Música